Uma compra pela internet foi realizada e dividida em 12 vezes com juros de 2% ao mês. Sabendo que o produto custaria R$ 200,10 à vista, qual o valor final do produto após o pagamento das 12 parcelas com o acréscimo dos juros? Olha só, pessoal, para resolver essa questão aqui, a gente relembra que a fórmula do juros simples, tá? O juros simples, o j, é igual a CIT, capital vezes a taxa, vezes o tempo, tá? Então, olha só, ele quer que a gente calcule o montante, né? Para encontrar o montante, só para relembrar, o montante é o quê? É o capital mais o juro, beleza? É o capital mais o juro. Então, o capital eu já tenho, né? Eu preciso achar os juros e depois eu somo com o capital. Então, vamos aqui, ó, anotar os dados dessa questão. O capital é o valor do produto, né? Que no caso aqui, ó, é R$ 200, ok? E R$ 0,10, tranquilo? A taxa de juros é de 2%, certo? 2% ao mês. 2%, né? Dividindo 2 para 100, eu obtenho 0,02. E o tempo, pessoal, o tempo são 12 vezes, né? 12 parcelas, 12 meses, né? Então, o tempo aqui, ó, é 12 meses, tá? Então, vamos na primeira fórmula, né? Dos juros. Então, eu tenho que os juros é igual ao capital, que é R$ 200,10, vezes a taxa, né? Vezes o I, que é igual a 2%, que na forma decimal é 0,02, vezes o tempo, que é de 12 meses, beleza? Fazendo essa continha aqui, pessoal, rapidamente, R$ 200,10, vezes 0,02, vezes 12, a gente vai chegar ao resultado, né? A R$ 48,02, né? Ou seja, R$ 40,00, R$ 48,02. Isso aqui seria o valor do juros pago, né? Nesses 12 meses. Só que ele quer saber o quê, pessoal? Ele quer saber o montante, certo? Ele quer saber o valor final. O valor final é o montante, que é o quê? O montante é o capital, que é R$ 200,10, mais os juros que eu acabei de encontrar aqui, ó, que é R$ 48,02. Então, é o valor final, né? Que no caso aqui é o montante. R$ 200,00 mais R$ 48,00 dá R$ 248,12, né? R$ 248,12 é o valor final, certo? Nessa transação aqui. Beleza, galerinha? Espero que vocês tenham aprendido com esse vídeo. Se gostou, já deixa aquele like, se inscreve no meu canal, ative o sininho das notificações e nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!